Música Fala galera, bem vindos ao terceiro episódio de tutorial para iniciantes Então nesse vídeo aqui a gente vai aprender, vamos dar os primeiros passos, não em termos de camas, mas em termos de up Tanto upar, que nesse caso é passar de nível, subir de nível Então level 3, tanto vamos ensinar aqui algumas áreas boas para upar E depois como colocar aqueles itens que a gente dropou, dropou não, coletou no vídeo anterior Então vai ser rápido, não vai ser um vídeo muito extenso É tipo, prometo sempre isso, mas demora sempre qualquer coisa Então vamos ver se dessa vez vai ser mesmo, não vou falar que vai ser curto, mas também não vai ser grande Então eu vou dar grupo, para quem não souber, você clica por cima do nome E vai haver a opção de dar grupo Nesse caso, Yop também já ficou level 3 Então qual é o segredo aqui desses dois? Então você deixa mais ou menos o Eka level 3, claro que você vai querer upar mais Mas até porque level 13 tem um gato, que vai ajudar bastante No caso do Eka level 3 já faz bastante dano Você vai ver que vai ser o começo do abuso dessa dupla Eu não vou explorar muito essa time, não vou upar bastante Só estou mostrando para vocês o que vocês devem fazer E no caso do Yop, porque vai ganhar espada divina Aqui, como você está vendo aqui, aumenta danos E no level 5 aumenta ainda mais danos Vamos ver então como é que upam esses dois Eu vou pegar o mob aqui Deixa eu ver aqui Dá para o que é XP? Vamos ver Tanto, vou colocar aqui Você clica no monstro, né? Então, onde é que a gente está? A gente está aqui no lado do cemitério Ok? Então eu recomendo você pegar então esses primeiros levels Deixar o Eka level 3 por aí E o Yop level 6 por aí também E depois vir aqui no cemitério Que fica aqui embaixo, ok? Deixa eu só mostrar aqui Fica aqui embaixo, ok? Nesse lado direito Então você pega os primeiros levels aqui E depois vem aqui, ok? No cemitério Então, nesse caso o Yop vai começar primeiro E o Yop ainda não tem divina Mas quando ele estiver divina ainda vai ser pior E olha aqui a quest Quando atacar um adversário tem que matar logo Vamos ver quem é que joga por último Tanto, eu não vou atacar para já Vamos fazer o desafio E assim que você pega o level 3 para cima Vai aparecer um desafio, ok? Eu vou usar vitalidade Vou usar uma das magias do Yop Que é da vida Eles tiram 12 Então basicamente é agora sim Agora a gente vai atacar e tentar matar num turno E olha só o dano que o Eka sozinho causa Vai matar o Chafé Num turno quase, ó Quase matou Quase matou porque a gente está sem o 7 aventureiro E é essa a questão Porque quando tiver o 7 aventureiro Vai fazer muito, muito estragos, ok? E até o Feitiço está level 1 ainda, ok? Tanto Eka, por isso que eu recomendei Yop e Eka Porque vão ser uma boa time para fazer Então Então vamos matar aqui o Chafé Matei Vai ser uma excelente time para Para matar, para passar, para fazer level up, né? Então vamos deixar o Chafé atacar E agora sim a gente vai atacar Vou atacar aqui uma E Yop também tira bastante dano também, ó 13, será que eu mato? É, mato sim Mato porque sou Eka Se fosse outra Asa eu não sei se matava, ó 23 Tumba Fizemos a missão e cada um upou, ó Level 4 cada um Level 4 Isso porque a gente fez missão E a gente arriscou e tomou um pouco de dano Vamos só fazer uma luta só para você perceber Mais ou menos a mecânica É Ok, ó Desafio místico Que é bem fácil de fazer É, ou seja Você tem que ler aqui na descrição, ok? Você mete o mouse por cima Você vai ver aqui Usar apenas feitiço durante todo o combate Então esse feitiço, essa Essa coisinha aqui O machado do lenhador Nesse caso estou usando o machado do lenhador Mas você não pode usar isso No caso do mist Mas isso você vai aprendendo depois com o tempo Que cada desafio Implica, ok? Então vamos para cá Ataca Procura sempre atacar a distância, ok? Você ataca Depois foge Olha, nesse caso estou bloqueado Vamos ver 24 Será que mata? Mata sim senhor Tumba Quando você faz isso É Faz isso várias vezes Até pegar então o level 6 no Yop Ou mais Se você quiser mais Já vou pôr um level Cada luta é um level É Não vou pegar level mais alto Vamos ficar pelo Por dois chafés mesmo É Jogar pelo seguro Não queira também pregar Um grupo bastante grande Fica só assim Nesse caso Usar só elementos O mesmo elemento De ataque Portanto e seus desafios Aproveito para explicar Então como eu falei no início É Cada Assim que você chegar no level 3 Eu acho que é a partir do level 3 Vão aparecer Aparecer desafios Durante a luta É Então você tem que ler na descrição O que é que pede O que é que pede para você fazer É nesse caso Esse desafio Vai ser um pouco mais difícil Porque eu vou ter que Ó Vou oitar bem menos Repara que eu estou oitando bem menos Porque estou usando Fetichos de força Ou seja Nesse caso Elementar Consiste Em usar apenas Fetichos do mesmo elemento Nesse caso Terra né Elemento terra Ou força Como quiser chamar Vamos ver Consegui matar o chafé Ou seja Ele não vai atacar O nosso eca Agora eu vou atacar aqui Tirou 10 9 Vamos atacar aqui de força E o eca provavelmente já vai matar Ok Tá vendo que o iope Se você conseguir arrumar um set de aventureiro para os dois Vai fazer bastante dano Acredita que vai ser uma boa time Mas aquele Como é que eu falei Falei cra Falei cra no vídeo anterior Para quem não assistiu o vídeo anterior Estar aí Algúris no vídeo Algúris na descrição Beleza É Vamos só pegar mais um level Só mais uma lutinha aqui Para eu explicar então É Tanta medida que você upa Você vai ganhando pontos de feitiço Já tinha falado isso no vídeo anterior No vídeo No primeiro vídeo No primeiro episódio É Deixa eu ver os minutos 7 minutos Ok Quando chegar aos 10 Vamos Para a segunda parte do vídeo Eu só quero pegar level 6 No iope Que é Não É o outro O outro Então eu só vou pegar aqui Se caso usar todos os PAs Fácil Pressão custa 3 PAs Isso eu também já tinha falado no primeiro vídeo Daí eu ter Recomendado a vocês Que assistam Ao primeiro vídeo Beleza Porque falei muita coisa importante Falei as regras mesmo Ok Então estamos no level 6 E depois no level 6 É Temos a espada divina Então Se você está seguindo Tudo direitinho Que nem eu fiz Se não fez Ainda vai a tempo de fazer É Você vai ter a preocupação De aumentar o blefe Porque level 5 Ele é de 31 a 35 Ok Então você basicamente Vai matar o monstro Num turno só É Portanto daí O Eka está abusado Não vou pular para já Para level 3 É o que dá É Level 10 Vou poder ter o blefe Level 5 Ok Level 10 não 11 Desculpa Level 11 Espada divina A mesma coisa Quando o iope tiver 11 Eu uso espada divina Ok Quanto ao iope Eu disse que o Eka Usaria o 7 Aventureiro No vídeo anterior Até o level 30 Mais ou menos Quanto ao iope Eu recomendo usar o 7 Papatudo Primeiro Claro o 7 Aventureiro É Ou então o 7 Papatudo Deixa eu ver se Eu consigo linkar aqui É Não Papatudo Vamos ver aqui rápido Ok Exatamente Então o 7 Papatudo É esse aqui São 7 equipamentos Mas Quanto ao preço Será mais ou menos 100 mil camas Não sei Um bom Digamos assim Um 7 bom 100 mil camas Se for bom Se for médio Será Sei lá Quase tanto como o Aventureiro E você vai ver que dá um ponto de ação Isso é importante Além dos pods Se você por exemplo Tiver profissão alinhador Vai ser importante O cinto É Depois desse 7 Que dá Força Int Amuleto Força Int O resto não dá Muitos elementos Muitos danos elementares Não dá características dessas Tipo Força Int Sorte São mais baseados na vitalidade Mas isso é importante Também para você não morrer Então Agora a gente vai focar Em como vender Os equipamentos Que a gente Coletou No vídeo anterior Eu já coletei Mais um pouco Para vender A dezena cada E você pode ver Aqui também Temos aqui 42 camas Cada vez que você Mata Mata monstros Você pode ganhar Camas Então Com o I Em Astrub Então você tem que Ver aqui Nesse balão Então se você já aprendeu No vídeo anterior É Devia ter aprendido Eu recomendo você ver Todos os vídeos Que estão para trás Vai ficar basicamente Sabendo Tudo o que há para saber Então Você vem aqui Nesse balão Aqui Transporte Para Astrub Então você vai ver Aqui O balão azul É onde a gente Está Então temos que ir Para cima E para o lado Sem grandes Dificuldades Vamos lá Então aqui Estamos no calabouço Aqui seria o calabouço A gente não vai fazer Depois Talvez Posso fazer De boa Então vamos Abandonar Em carna Eu recomendo Você upar Até o level 10 Mas eu só vou Em Astrub Dar lá uma rapidinha Só para mostrar Como é que você Coloca a venda Os equipamentos Que assim que você Tiver uma quantia boa Digamos 100 De cada um Aquilo que eu falei No vídeo anterior Se você conseguir 100 de cada Você já consegue Comprar o seu Sete Aventureira Então faz isso aí Que eu expliquei No vídeo anterior E você já consegue Os seus camas Vou falar aqui Com o mestre A Nemo E voar Para Astrub Ele vai Ah não Primeiro deixa eu Juntar com o outro Com o outro Char também Vai lá Para Astrub Ok Conquista Então falamos com ele Voar para Astrub E insista Em ir para Astrub Assim que você chega Desbloqueia um sucesso Tal Vou falar também de novo Aqui repetindo A mesma coisa Que fiz lá Então você chega Em Astrub Ok Então abrindo o mapa Você pode ver agora Que o mapa Não se resume Apenas A umas coisinhas Um pequeno mapa É um mapa grande Vou fazer aqui Aumentar Tudo isso É o Dofus Ok Toda Essa área Que enorme É o Dofus É Portanto a gente Está aqui Nesse bocadinho Aqui Nessa pequena cidade Que é a cidade De Astrub Tipo Se você tiver P2P Você pode explorar Todo Toda Essa área Aqui Sem P2P O que é que você pode fazer Explorar a cidade De Astrub Explorar a cidade De Jinkarn Que é de onde A gente veio Explorar aqui A floresta De Astrub Arredores De Astrub E Pradarias De Astrub Acho que ainda Pode Sem P2P Ok Aqui a extração De minérios Também Aqui os cantos Dos Tofus Também Mas aqui na criação Já não pode Ok Então basicamente É isso que você tem Acesso Sem P2P Então agora Como colocar Os seus itens A venda Os seus equipamentos Que você coletou No vídeo anterior Nesse caso O linho Trigo E no caso O nosso Iop O Deixa eu ver Os copiões E a madeira Então vamos ver Qual é que é mais perto Possivelmente o lenhador Exato O lenhador Exatamente O lenhador Então vamos ao lenhador Ver mais ou menos Os preços Aqui é o Zap Importante falar também No Zap Então o Zap Basicamente É um Um transportador Que te leva Para outro mapa Ok Existem vários Zaps Explorados Espalhados pelo mapa Assim que eu passar aqui Pelo mapa E depois eu tiver aqui Eu já posso ir para lá Ok Mas você tem que passar Uma primeira vez Pelo mapa Para se conseguir Teletransportar depois Ok Quando você quiser Mas custam camas Esse teletransporte Ok Isso aqui vai aparecer Porque eu ainda não memorizei Zap nenhum Exatamente Esse é o primeiro Zap É Tinha um lá em Karnam Mas eu não mostrei Tanto vamos em seguida Para o mercado dos lenhadores Até porque eu falei que o vídeo seria curto E não Não vamos demorar Pelo menos tentar Tanto É Como é que eu fiz para ver Onde aqui eram os mercados Então Eu abri o mapa E cada símbolo Está associado Um dos mercados Depois é só você clicar Por exemplo aqui Mercados do Afaiado Você coloca o cursor do rato Por cima E vai ver Até chegar No mercado que você quer Então Já agora Já que você é iniciante É Para vender a madeira Você vem no mercado Dos lenhadores Para Para o caso do fazendeiro Você vem aqui no mercado Dos fazendeiros Para vender o trigo Os outros recursos Que depois você vai catar Aqui no mercado Dos fazendeiros Para coletar Para vender o peixe Vem aqui No mercado dos peixeiros E pescadores Para vender O que é que falta? Alquimista Aliás Alquimista era o mais perto Desculpa aí Podia ter ido no alquimista primeiro Mas é aqui no mercado Cada profissão Tem um mercado E tem a sua oficina O seu ateliê Ateliê onde você produz Os equipamentos Ou recursos Também Por exemplo No caso do pão Você usa a farinha Para fazer o pão No pão Você vai fazer Esse pão Na oficina Que nesse caso Será na oficina De padeiros No ateliê dos padeiros Para coletar O trigo Você vai ter aqui Os campos Mas bom Estamos ensinando Como é que se coloca O item à venda Então Você tem aqui Sempre um NPC Ao lado De uma Dessas Sei lá Não sei como é que a gente fala isso Um quadro E você Basta clicar no NPC Depois tem a opção Falar Vender E comprar Nesse caso Vamos colocar Vender Ok É tanto Vamos vender Ah não Não é esse aqui Não é esse Sim Então vamos vender A nossa madeira 28 aqui Você clica por cima Você vê que cada 10 Dessa madeira Está valendo 667 Ou seja 66 Cada uma E aqui no preço médio Falava 89 Daí eu até alertado No vídeo anterior Para o preço médio Mas se você reparar Cada 100 Está 9.977 Ou seja 99 camas Cada um Ou seja Maior Do que o preço médio Daí eu ter recomendado No vídeo anterior Você vender A centena Porque aí você vai ganhar Camas Ok Vai ganhar mais Do que se vender A unidade Ou a dezena Além de ser mais rápido Porque esses recursos básicos Muita gente compra Então compra em grande quantidade Daí É Eu recomendar Vender a 100 Basicamente Eu não vou colocar a venda É Mas vou explicar como que coloca Porque para mim Vai compensar mais vender Cada 100 Ok Então você chega aqui Você coloca o preço E a dica Aqui vem a dica do vídeo Cada vídeo vai ter mais ou menos Uma dica Então a dica é essa Por exemplo Tem 667 Aqui Você não vai colocar 667 Você vai colocar Um cama Abaixo Ok Esse cara Está 667 Vai colocar 666 Ok E Pera Eu vou fazer só para mostrar Vou colocar Você clica aqui Colocar a venda Você paga uma taxa Para colocar Os seus recursos Seu equipamento Seja o que for a venda Você paga uma taxa Dependendo do level Do recurso Do equipamento Você paga uma taxa Maior Ok Então vou clicar assim Eu quero pôr a venda E repara que se Eu clicar de novo Já não está aqui O 667 O 666 Ou seja As madeiras que você Colocou a venda Ok Basicamente é o mesmo Que você vai fazer Para todos Mas isso Vamos ver o fazendeiro Que eu estou perto Do fazendeiro aqui Com o eca Vamos Foi esse que colheu o trigo Foi Esse que colheu o trigo Então vamos lá Rapidinho Vamos lá Rapidinho Mercado de favendeiros Tanto Você vai ver isso Os mercados em função Do mapa Você vai abrir o mapa E ver onde é que está o mercado A semelhança O mesmo O NPC é sempre igual Ok É sempre esse NPC Que está em todos os mercados Em todas as lojas Nesse caso A loja do fazendeiro Cada área Tem uma Apareência Um design Uns gráficos Diferentes Uma coisa diferente Então você vai clicar aqui Em vender E Vamos vender Nesse caso o trigo 18 Ok Tanto 18 Está vendendo Cada 10 649 Cada mil 2.800 Você vai ver o preço médio 32 camas cada Nesse caso Qual é que compensava vender Temos aqui 98 camas Cada um Aqui 649 Ou seja 64 cada um Mais ou menos E aqui 2.800 Que faz 28 camas Cada um Ou seja Tendo em conta isso O que valia mais Era o primeiro Mas a questão é que Ninguém compra um de trigo Ok Então O trigo Tal como eu falei É um recurso que As pessoas compram Em grande quantidade Daí Ou você vende 10 Ou você vende 1000 100 Mesmo que o preço Esteja Baixo Eu recomendo Você vender 1000 Nesse caso Está 4 camas 4 camas Abaixo do preço Médio Mas o preço É esse Preço Tem dado uma olhada No mercado E o preço Mais ou menos Isso Daí eu ter falado Que o preço médio É um pouco enganador Um pouco Tipo Você consulta o preço médio Se tiver muito Muito abaixo E as vezes pode Acontecer isso É Tipo Você tem que ver O preço no mercado E nesse caso Por exemplo Se eu quisesse colocar 1000 A venda Eu iria colocar Aquela dica Que eu falei 2799 Ok Não iria colocar 2700 Porque você está perdendo 100 de camas Se fizer isso Ok Mais a taxa Porque você ainda vai pagar A taxa para colocar Os 1000 de trigo A venda Então Essa é a dica Sempre que você Coloca Um equipamento Um recurso A venda Você coloca Um cana Abaixo do preço Que está no mercado Ok Nesse caso Você clica no recurso Que você quer vender 10 Tá 649 Você colocaria 6 4 8 Beleza Ok Vou colocar Tipo Se vende 10 Tipo Coloco 1000 E vende 1000 Tipo Trigo vende Certamente Porque é usado Vamos aqui Receitas associadas No escudo Olha No escudo Em pão Em pão E em farinhas Ok Portanto Quem quiser Upar a profissão Vai comprar trigo Por exemplo Tem missões Por exemplo A missão do Dolph Smeralda Não importa Para já falar muito nisso Mas só Por exemplo A missão do Dolph Smeralda Exige que você tenha Uma profissão Level 50 Qual é a profissão Mais rápida De upar Será Padeiro Então as pessoas Compram trigo 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 Fazem o pão Daí o trigo Ser um item Bastante Que vende Fácil Nesse caso Então Tirei ali Mas Apresentar 649 Vou colocar 6, 4, 8 Beleza Vou colocar 10 E fica aqui O seu item A venda Quanto ao tempo Que ele fica A venda Diz aqui Tempo restante É 672 horas Quanto é que isso é Não faça a mínima Sei lá 30 dias Nem sei Mas é bastante tempo Por que não se Preocupe Vamos ao alquimista Você para ver Para ver mais ou menos Uma noção dos preços E como coloca Essas coisas a venda Ok Tanto Já falei a dica Colocar um cama Aqui estamos no mercado Estamos Não peraí Não sei se é aqui Que se venda a flor Não 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 é aqui Portanto A flor de linho Apesar de ser Colhida pelos alquimistas Elas se vendem também No mercado dos fazendeiros Ok Esqueci de falar Esse pequeno Pomenal Ainda bem que passei Que fiz isso Para mostrar para vocês Então Você vai vender as flores de linho Não Não é aqui também Ah É no recurso Categoria de recurso Desculpa aqui Você tem aqui Aqui na loja de recursos É É onde você vai vender A maior parte Dos recursos Que você dropa Dos monstros Ok Tudo que você dropar Dos monstros Provavelmente você vai ter que vir Aqui no mercado de recursos E Para você ver se O recurso Se vende ou não Vai te aparecer aqui Vou só mostrar aqui Tanto Nesse caso Eu vou clicar vender Por exemplo Eu quero vender Esse crânio de chafé Na loja de fazendeiros Vai aparecer aqui Impossível vender Esta categoria De item Nesse mercado Ou seja Esse não é o mercado Para você vender Esse recurso Ok Como você identifica isso Se você reparar Clicar no Crânio de chafé Vai aparecer aqui Categoria Osso Categoria Flow Espera Meu cão está Fazendo barulho Vamos acalmar Vamos acalmar aqui O cão Que ele estava fazendo barulho Você vai clicar Então Modos de venda E flor de linho Preço médio 55 camas cada Aqui Tal como no anterior Resultava melhor Vender A dezena Que está 99 camas Cada um Ou seja Quase 100 camas Cada um Então você vai ver Mais ou menos O preço Mede cada um 55 Ou seja Varia 5.500 Aqui está 3.899 Cada 100 Ou seja Baixou um pouco Mas sinceramente Como esse recurso É muito fácil De coletar Eu diria que é um preço bom 3.899 Diria que é um preço bom Então não está muito abaixo Está um preço bom 3.000 2.000 Por aí Mais ou menos O preço Desses recursos Pescador Que é o que falta Vamos aqui no Youtube Vamos aqui Esperar a mudada de mapa Portanto A loja de pescadores Estamos perto Extensão do vídeo 25 minutos Cara Eu não consigo fazer um vídeo curto Até porque tem muita coisa Para explicar Cara Tem Imensos Pormenores Aqui Por exemplo Essa coisa aí Do Profissão alquimista Supostamente Você vendia tudo Que colhia da profissão Alquimista Na loja de alquimistas Mas não Como você viu A flor de linho Que você colheu Não se vende lá Mas sim na loja De recursos Por último O peixe Que é aquele Que vai dar mais camas Vai dar muitos Muitos camas Muitos camas Para quem é iniciante Para quem já é experiente Não representa Uma quantia Tão significativa Eu cliquei aqui Em moto Para você Ver mais ou menos Tudo que tem No mercado Nesse caso Estamos em Astrube Mas se tivéssemos Em Bonta Ou Brachner Você iria ver Todos os peixes Sem exceção Até O level máximo É Portanto repara Caranguejo Surime 10 mil Cada 100 E repara Que o seu objetivo É ter 30 mil Camas Ok Gobião 14.500 Estava 169 camas Cada um E aqui está 145 camas Cada um Aqui está 250 Cada um Novamente A dezena Compensa mais Mas Compensa mais Em termos de grana Que você ganha Mas Se vende Talvez não Vende Como é que eu ia dizer Vai demorar mais tempo A vender Ok É isso que eu queria falar Daí Eu recomendar Vender cada 100 Porque vende Mais rápido Ok E tipo Pescar 100 Não vai demorar Tanto assim Você numa tarde Consegue Upar a profissão Além de que você vai estar Upando a profissão Você vai ganhar os camas Para O seu set Depois Pescador Uma coisa importante Que eu também não falei Eu não sei se é A partir de um certo level Eu acredito Que sim Mas Você pode ter A chance De dropar Um peixe Raro Ok Daí eu tenho Recomendado também Pescador Para você Por exemplo Esse peixe raro aqui Vale 5 mil camas Uma unidade Vamos ver A taxa de drop Assim que você Não Será no level 20 Ou é level 20 De profissão Ou é level 30 Você vai começar A ser Agredido Por vezes Não é tudo Cada vez que você Colhe vai ser agredido Não Certas vezes Você vai ser agredido Por um monstro De cada uma Das profissões E o que você ganha Se você tiver P2P Você ganha Uma saca Você está vendo aqui Uma saca de caranguejos Vou fazer Pocobião Que é nesse caso Aquilo que a gente Queria Devorador Ok Devorador De gobião Ok Então ele tem 66 a 98 Vai variar Em função Do seu level Mas Você viu O ECA Tipo Se você tiver O 7 aventureiro É o tempo Tipo Pra você chegar Na No level 30 Você já vai ganhar A quantia necessária De peixes Pra comprar O seu 7 aventureiro Daí se aparecer Esse monstro P lá frente Você já vai ter O 7 aventureiro Resultante Dos Dos camas Que vieram Dos peixes Que você vendeu Ok Repito Se tiver dúvidas Qualquer coisa Que eu tenha Explicado mal Deixa aí nos comentários Que eu explico melhor Pro texto É mais fácil Tá explicando assim Falando As vezes Eu me enrolo um pouco E você acaba Ficando confuso Mas Se tiver alguma dúvida Fala aí nos comentários Cara Sem problema nenhum Seja qual for a dúvida Eu respondo Ok Portanto Como você viu aqui Eu não sei se é level 20 Ou 30 Provavelmente Você vai achar aí Um texto qualquer Por cima A dizer o level Certinho Você dropa Um saco de gobiões Se tiver P2P Se não tiver P2P Você não dropa o saco Mas Pode dropar o peixe raro Ok Eu acho que sim Cara Eu acho que Ankama não seria Mal ao ponto de fazer isso Mas Eu acho que se você Isso de não ter P2P E não dropar o saco É verdade Ok Se você não tiver O P2P Você não ganha o saco E o saco Contém 50 É Nesse 50 50 50 ou 100 Cara Agora Agora me deu uma branca Eu não sei se é 50 Ou se é 100 gobiões Eu acho que é 50 Não 50 Ups Ups Não Não sei Mas eu acho que é 50 Ou 100 De qualquer jeito É muita coisa Muita coisa mesmo Você vai ganhar Mas eu estou Um pouco Agora me esqueci Cara Ficou mal Aí na fotografia Mas É isso aí Então você pode ver O gramarão Se vai pescar aqui Em Nastrubi Não Ainda não é Nastrubi Em Nastrubi Você pesca o cobião Na mesma O cobião e a truta Deixa eu ver a truta 9 mil camas E o preço médio Seria 129 É basicamente o preço É 10 mil O preço médio De cada peixe É 10 mil Ok Então se você vir 9 mil 10 mil 11 mil Está um bom preço Para vender Ok Fora disso Espera que o preço aumente 9 mil 10 mil Está vendo Sempre 10 mil 9 mil Por aí Ok Ok Então se vir esse preço Está bom para vender Ok Então não há muito mais 30 minutos De novo Mas você vai sair daqui Sabendo tudo Então espero que tenham gostado do vídeo Está explicado como é que você vende Os seus recursos Que você ganha de profissões No próximo vídeo eu explicarei Onde você vai upar melhor As profissões Porque aqui Existem Vai ser um vídeo curtinho Quer dizer Quando eu falo curto É sempre 30 minutos Mas Vou tentar fazer mais curto Esse pelo menos vai ser mais curto Que o anterior É Eu vou só adiantando Eu vou explorar aqui um pouco Os mapas Aqui à volta Vou voltar para a Encarna E talvez fazer o calabouço Para exemplificar O que é que são calabouços Para você ter uma noção disso Também Já expliquei Então as missões Tanto a dupla Nesse caso a gente está com uma dupla Iop e Eka Mas se você tiver 3 contas Eu nesse caso Podia ter 8 Mas Tipo Não tinha significado Aqui Para o vídeo Que eu queria fazer Mas você podia Claro Criar 8 contas Mas tipo Quanto mais contas você tiver Mais difícil vai ser De controlá-las Então eu recomendo ter Sei lá 4 No máximo Ok Até porque as profissões São 4 As que eu indiquei Que foram 3 Pescador Lenhador É Pescador Alquimista E fazendeiro Ok Tanto isso Se você ainda não viu O vídeo anterior Por favor Vê Está aí na Na descrição Estão os episódios Todos anteriores Aí na descrição Provavelmente no vídeo No fim do vídeo também O episódio anterior Então espero que tenham gostado Está aí Qualquer dúvida Deixe nos comentários Ok Eu repito Isso Mas é importante Qualquer dúvida Seja a dúvida mais noob Cara Deixa aí A madeira de freio Portanto A gente aprendeu hoje A colocar Os seus equipamentos Seus recursos A venda E aprendeu também A matar alguns monstros Novamente E espero que tenham gostado Não vou prolongar muito mais Espero que tenham gostado Então Falou